Fala galera, aqui quem fala é o Bacons Extreme, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês diretamente aqui da nossa série Pokémon Extreme. Galera, o seguinte, estamos aqui na saga do Fletcherling, eu acho que é o nome dele, né? Pera aí, deixa eu ver aqui. Check Spawns, acho que é isso mesmo, galera. É isso mesmo, Fletchinder. E ele tem outras evoluções, Fletchling. E tem outras evoluções também. Ele tem 1% de spawnar, galera. Ele tem uma taxa bem alta. Eu vi que a galera comentou pra gente capturar Larvitar, entre outras coisas. Falaram que o mais bonito desse Stile Shine que a gente pegou é o macho, que a fêmea não tem outro pet. Eu vi tudo que vocês comentaram, galera. Porém, eu não tenho como trocar, né? Por enquanto a gente vai ter que ficar com esse. E sobre a gente capturar um Larvitar, galera. Oh, Pikachu. A gente tá com a ideia de montar um time diferente do que a gente sempre monta. Larvitar era um deles, por exemplo. O Lucario e tal. A gente tá sempre tentando dar uma variada em relação a esses Pokémons aí. Pra diversificar a série, ok? Pra não ficar todas as séries iguais, beleza? Então, possivelmente a gente vai dar uma modificada no nosso time. Eu vou falar... O Rafa também acho que tá dando uma modificada. Montando um time diferente. Eu também queria montar um time... De Pokémons normais depois, cara. Eu quero montar um time full normal. Olha que pessoal linda. Um time full normal. Só pra ver como é que vai sair essa PT. O que você tem pra trocar pra nós aí? Ah, mas ele quer um Bagon, pô. Bagon é um Pokémon forte. Querendo dar um Horse em um Bagon. Nunca na sua vida que você vai conseguir isso, cara. Bom. Não tem nada aqui. Tem um bichinho voando ali. Ai, quase cai na lábua. Opa! Abra! Caraca, a gente tá lotado de Apricórnio, galera. Você tá maluco. Olha o tanto de Apricórnio que a gente tá pegando. Mais uma verde. Depois eu tenho que ir lá em casa plantar isso. Porque a cada vídeo que passa, dá tempo de crescer mais. Só que eu nunca vou pra casa. Porque eu tô com medo de perder essa coordenada dessa floresta aqui. Vou continuar seguindo pro norte. Que eu acho que era o que eu tava seguindo no vídeo passado. Pra ver se a gente sai em algum local diferente. Tem Apricórnio do lado de lá. Tem Apricórnio do lado de cá. Mas eu não vou pegar do lado de lá, não. Tá do outro lado do rio. Eu tô com preguiça. Quem é você? É o coelhinho. Beleza. Que isso? Ah, é a primeira evolução da árvore. Caraca, o level dos pokémons aqui tá ficando bem difícil, galera. Se nem se é bom, a gente continua andando pra cima. Level 43 já. Que isso? A gente vai acabar não conseguindo derrotar ele. É melhor a gente ficar nessa região aqui mesmo. Vou ir pra uma região que tenha mais terra do que... Olha o Swampert ali, ó. A Mega Evolução. A gente precisa dele. Porém, acho que a gente não consegue de jeito nenhum derrotar ele por enquanto. Deixa eu ver se é o vermelho. Não! Ferrou. Run. Não consegui. Run de novo. Não consegui. Run de novo. Aí, consegui. Cadê o Swampert? Legendary, não é? Legendary. A gente não consegue não, galera. 140 de vida. A gente não tem nenhum pokémon de planta que consiga derrotar ele. Eu só quero saber cadê o... Ai, caraca. Tem um buracão aqui. O Fletcherling. É 1% de spawn. Não é tão baixo, não, galera. Acredito que... Sharpedo. 1% é muito alto, pra falar a verdade. É porque aqui não é o bioma principal, né? Ao menos o que fala lá na... Na guia é... É a Beard Forest. Não é aqui. Por aí não tem o que fazer. O máximo que eu... Caraca, o caminhão tinha que parar aqui pra fazer barulho mesmo? O máximo que eu posso fazer aqui, galera. É... A guarda da L... O... Será que ele nasce no céu? Nessa versão, os pokémons voadores têm nascido no céu. Deixa eu ver o que é aquilo ali. Será que é aquilo ali? Aquilo ali é um pediote. Tem um coelhinho ali. O Gareth ali. Um bichinho afogando ali. Realmente o caminhão parou pra fazer barulho aqui na porta. Ó, um Togetique. Togetique é um pokémon voo, mas eu não quero agora não. Caraca, não vai spawnar, não é possível. Ali! Pera aí, calma aí. Acho que é esse aqui. Vem cá. Vem cá. Flat Inder. É esse mesmo. Ok. Deixa eu dar um take nele e torcer pra não te matar, né? Ok. Tá suave. Ai! Eu não vou dar nenhum outro ataque porque eu não tô a fim de te matar de jeito nenhum. Ai, nossa senhora. Caraca, eu não posso... Nossa, me botou fogo ainda. Ah! Beleza. Quem que vai te bater agora? Tem que ser alguém que tem take. Vai o marchão. Porque eu não quero... Arriscar e te matar. Meu Deus! Vai, 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 vai. Eu tenho que deixar você na vermelha no mínimo. Ok. Tá ótimo. Pegue o Pokémon. Nossa, eu tenho quatro outra bala, galera. Tomara que pegue de primeira. Vai, Ultra. Vai, Ultra. Vai, Ultra. Vai, Ultra. Aê, caraca. Capturamos o Flat Inder, galera. Agora eu vou até pra casa, mano. Eu não tenho waypoint de casa salvo. Respão. Deixa eu curar a minha vida aqui. Vou substituir essa bonita já. A galera falou pra mim substituir o Carbink. PC. Vou botar você aqui no lugar da bonita. E... O Chinchar eu vou colocar no lugar do Carbink. Ou o Trevenant. Acho que o Trevenant seria uma boa também. Daria mais diversidade ao nosso time. Acho que é isso. Pokéheel. Vamos ver a natureza dos nossos pokémons. Vamos ver se tem alguma boa aqui. Speed. Acho que Speed pro Flat Inder é boa. Na verdade, a natureza de Speed pra vários pokémons é muito boa. Acredito que pra ele seja boa também. O que eu preciso encontrar agora... Deixa eu ver o Trevenant de qualquer natureza. O que é isso? A bracelete? Quick. A natureza é normal. Eu preciso encontrar agora... Um... Move Helly, né? Caraca. Nossa fazenda de Apricorn tá grandona. Deixa eu ver o que mudou aqui. Nada. Só o bagulho do... Deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa fazenda então. Ó, tá faltando uma amarela e várias pretas aqui. Eu tenho uma amarela. E preta. Tem alguma? Tenho quatro pretas. Um, dois, três, quatro. Beleza. Multiplicamos mais ainda a fazenda aqui. E... Eu vou pegar aqui... Deixa eu ver... Pra cá. Vou aumentar essa fazenda pra cá e vou colocar outras Apricorns aqui. Eu tenho uma terra aqui? Tenho. Vou tirar... Essas graminhas aqui pra não atrapalhar a gente. O que que tá doelando comigo? Sai daqui, maluco. Sai. Dá uma... Boa. Ok, eu preciso de terra. Me arruma em terra aí. Vou pegar umas terrinhas aqui. Por enquanto não precisa de tantas. Porque... Não vou conseguir plantar muita, né? Eu não tenho nenhuma plantação... Pré-montada já. Então... Eu não sei quais são as cores... Ideais ainda pra fazer as Pokébolas. As Lib. Deixa eu ver se tem aqui. Pera aí. Pokéball. Vamos ver aqui, por exemplo, a Fastball. É a Fast, né? É a Quick, né? É a Quick. A Quick é... Duas azuis e uma amarela. Amarela a gente não vai ter nenhuma. Vou plantar só azul. Tem um Arbok louco pra doelar comigo. Toma esse Dragon Rage aí, então. Ok. Vou botar... Só azul. Vou colocar só azul, galera. Vou dar espaçamento de um aqui. O que? Tá falando que tem muita planta aqui, galera. Então, ok. Também não dá. Ó! Eu não consigo plantar. Que doideira isso. Isso é novo. Eu não consigo plantar ali. Caraca, eu perdi duas Apricorn. Deixa eu ver se eu consigo plantar aqui. Ah, que deu. Que estranho. Caraca, eu perdi duas Apricorn, galera. Que triste. Mas dá nada, não. E... A Dusk Ball. Vou plantar a verde aqui também. Plantar a verde um pouquinho aqui pra cima. Por algum motivo, esse bloco aqui não deu pra colocar. Tá dando uns negócios muito estranhos aqui, galera. Não sei o porquê. Bom. Amarela eu não vou plantar. Ah, vou plantar porque já tá aqui na mão. A rosa eu acho que nem precisa. Porque eu acho que a gente não vai usar ela. Amarela. Beleza. Puxamos duas linhas de amarela. Vermelha acho que também... Por enquanto eu não vou plantar porque eu não sei. Beleza. O nosso time é esse aí. O Fletinder já tá evoluído, né? Só que eu não sei qual que é a próxima evolução dele. Eu tenho dois... Eu vou tentar evoluir ele. Só que a questão é... Aonde? Aonde eu estava exatamente agora, lá era bom pra mim evoluir ele. Porque lá tem alguns pokémons de planta. Deixa eu colocar aqui como casa. Beleza. Não é bem minha casa aqui, mas... É a vila. Pra lá é a Extreme Hills. Eu precisava de uma floresta. Ah, olha. Aquela ali é a Beard Forest. Eu acho que essa daqui que é a Beard Forest, galera. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por enquanto é só Jungle. Ah, só aqui é Jungle. Deixa eu ver o que que é spawnar na Jungle. É Sceptile. Grovaio. Trangrowth. Scyther. Scyther é um pokémon que a gente quer muito, cara. Apesar da gente ter ele em todas as séries, ele é um pokémon que a gente precisa dele. Porque ele auxilia totalmente a gente a capturar vários outros pokémons. É um pokémon que eu quero muito ir atrás dele em breve. Porque por conta do false swipe dele, ele deixa os pokémons com um de vida e facilita demais a gente capturar. Por enquanto, como aqui está muito próximo da vila, a gente não vai encontrar nenhum level alto. Isso é muito ruim. Eu vou ter que sair andando aqui até essa jungle ficar bem grande, bem longe daqui do centro. Para poder aumentar o nível dos pokémons. Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Tá vendo? Level 2, galera. Está bem fraquinho o level dos pokémon. Caraca, que pokémon que é isso que eu nunca vi na minha vida? O que é isso? Pangoro. Caraca, galera. Nunca vi. Vou dar aí uma porrada nele porque eu sou mau. Caraca, ele aguentou a porrada. Ok. Interessante esse pokémon aí. Pangoro. Nunca tinha visto. Então é o seguinte, galera. Capturamos, capturamos, capturamos o Fletinder. Então agora a gente tem um pokémon que vocês pediram para a gente capturar de fogo aí, voador. O Rafa já tinha capturado esse na série passada, porém, vocês deram a dica para a gente pegar ele. Então a gente pegou. Mas a gente está tentando mudar ao máximo os pokémons que a gente já teve na série passada, ok? Como eu não tive, eu capturei. Caraca, achei que era algum shine. Pela cor da cabeça. Então é isso, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se você não for, se inscreva. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.